Nós recebemos essa denúncia através da central de fiscalização, essa chacra ali na saída de Abadia de Goiás, região oeste de Goiânia. E ao chegar lá, constatamos esse absurdo. Pessoas aglomeradas fazendo uso de narguilês, bebida alcoólica, drogas. É um verdadeiro absurdo nesse momento em que todos nós estamos unidos para fazer com que a situação seja menos, não haja aglomeração. Então, equipes da central de fiscalização, compostas por auditores fiscais da Vigilância Sanitária, da CEPLAN, da AMA, agentes da Guarda Civil Metropolitana, receberam a denúncia através do aplicativo Prefeitura 24 Horas e fomos em loco ali as equipes recebidas de forma completamente hostil por esse grupo que estava lá. Um local muito ermo, muito escuro e bastante pessoas, né? Pessoas sem máscaras, aglomeradas, ou seja, sem preocupar, preocupação nenhuma aí com esse vírus devastador, Lóris. Então, é uma situação muito triste, né? 160 pessoas em média estavam nessa festa. Exatamente, tinha em torno de 160 aquelas pessoas que ficaram, Lóris. Tivemos muitos outros jovens que evadiram ali do local no momento em que percebia as equipes estavam chegando, né? Então, sobraram aí esses 160 pessoas ali que a gente percebeu que tinha bem mais gente, até pela estrutura que estava montada na chácara, né? Uma estrutura de lauges, bastante mesas e tudo. Então, essas aí foram as pessoas que ficaram ali no momento da abordagem. Além disso, várias outras situações, né? Que a gente encontrou. A Guarda Civil fazendo a busca ali, encontrou bastante droga. Nós utilizamos aí para chegar nesse local e constatar isso os drones, né? O drone da Guarda Civil e já verificou aquela grande... havia trânsito, né? Para chegar nesse local aí. Então, a gente esperou organizar o apoio necessário para fazer a abordagem e aí, então, os agentes puderem fazer o trabalho com segurança. Agora, além desse caso aí no Jardim das Rosas, região oeste de Goiânia, vocês também flagraram outras festas aqui na Catau, né? Exatamente, Lóris. Nosso Disque Denúncio 61, ele está recebendo uma quantidade absurda de denúncias, de eventos realizados em residências também. Esse outro caso, ele aconteceu, havia ali uma residência com cerca de 30 a 40 pessoas também, totalmente aglomeradas, fazendo uso ali de som automotivo, perturbando ali toda a vizinhança. Então, a fiscalização aí, a Central Covid teve ali também a ação imediata logo quando a gente recebeu as denúncias. Nós fizemos a apreensão desse veículo que estava sendo utilizado lá para propagar a perturbação do sossego e colocamos fim nessa aglomeração também. O que a gente volta a dizer é que nós não iremos tolerar evento, sobretudo dessas formas aí que estão sendo feitas. Eles organizam aí pela internet, repassam essa localização quase na hora do evento para tentar burlar o serviço das fiscalizações. Mas nós estamos trabalhados aí, estamos trabalhando de forma conjunta. Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Juizado da Infância, Serviço de Inteligência das Forças de Segurança, todos empenhados em combater esse tipo de absurdo aí que a gente está vendo. São pessoas completamente irresponsáveis que vão a esse local, se contaminam, levam esse vírus aí aos seus familiares. E com isso a gente assiste essa situação tão negativa, devastadora que está acontecendo aí na questão da saúde. Vidas que não estão sendo levadas a sério nesse momento crítico da pandemia. Pois é, esse outro local também onde tinha cerca de 30 pessoas, residencial Talismã, onde os fiscais flagraram. Esse aí foi o Jardim das Rosas, o pessoal sentado, aquela outra lá que tem a boate lá já funcionando, o residencial Talismã, onde os moradores estão horrorizados com tanto barulho ali. O que acontece, Diego, quando vocês chegam nesse local? Muitas vezes vocês são recebidos de forma agressiva, violenta. Que tipo de punição essas pessoas têm? Exatamente, Loares. A recepção é completamente hostil, as forças de segurança, as forças de fiscalização. E a punição é a seguinte, como nós estamos trabalhando de uma forma conjunta, ali no grupo, todas as auditorias, cada uma lavra a autuação com base na sua competência. Então, é aplicado em torno de 15 mil reais em autos de infração para esses organizadores, seja ele um evento dessa magnitude, dessa chacra, igual a gente está vendo aí agora, ou até mesmo aqueles realizados em residência. Então, se não aparecer o proprietário ali, a gente vai autuar o dono do imóvel, entendeu? O que a gente quer é que, de fato, haja conscientização, respeito por parte desse pessoal em não fazer esse tipo de aglomeração nesse momento. Nós temos também a participação da Polícia Militar com a lavratura de TCO contra os responsáveis aí, identificados no momento das abordagens. Então, tem aí a apreensão dos equipamentos sonoros. No caso da festa na residência, a gente fez, realizamos a apreensão do veículo. Esse veículo vai ser retirado só depois do processo todo administrativo ser exaurido ali na Prefeitura, se as multas serem pagas. Então, assim, a gente não vamos facilitar ações da fiscalização em relação a esse tipo de situação. Pelo contrário, vamos intensificar. Estamos com os nossos servidores aí correndo risco de serem contaminados por conta de pessoas aí que não têm um bom senso nesse momento crítico que a gente está passando.